O Alas Campos, uma pressão do papai Aô, pressão! Isso é o Alas Campos, no volume 3 O telefone tocou, quase não acreditei Que era você, 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 você Meu coração disparou, a minha mente pirou Pensei, vai ser dessa vez Comprei roupa nova, fiz barba e tecum Fui no espelho pra ver, e saí que vou dizer Na hora marcada te peguei em casa Hoje o coro vai comer Só vai dar eu e você Queria um brinque, eu fui buscar pra beber Chegando lá, até cadê você? Só pode dar sacanagem Ou eu roubendo miragem E ela me acende e depois me apaga Então some da balada Só pode dar sacanagem Ou eu roubendo miragem E ela me acende e depois me apaga Então some da balada Alô, Márcio PJ! Alô, Palmas Tocantins! O telefone tocou, quase não acreditei Que era você, 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 você Meu coração disparou, a minha mente pirou Pensei, vai ser dessa vez Comprei roupa nova, fiz barba e tecum Fui no espelho pra ver, e saí que vou dizer Na hora marcada, eu te peguei em casa Hoje o coro vai comer Só vai dar eu e você Queria um brinque, eu fui buscar pra beber Chegando lá, até cadê você? Só pode dar sacanagem Ou eu roubendo miragem E ela me acende e depois me apaga Então some da balada Só pode dar sacanagem Ou eu roubendo miragem E ela me acende e depois me apaga Então some da balada Só pode dar sacanagem Ou eu roubendo miragem E ela me acende e depois me apaga Então some da balada Só pode dar sacanagem Ou eu roubendo miragem E ela me acende e depois me apaga Então some da balada E ela me acende e depois me apaga Eu sou sentado aqui te esperando O bar quase fechando Será que vai aparecer? Eu imagino vela por esse E um bombinho italiano E o garçom me perguntando O senhor vai pedir o que? Se ela não vir Desce cachaça pra mim Se ela não vir É certo que é o fim Se ela não vir Desce cachaça pra mim Se ela não vir É certo que é o fim Eu sou sentado aqui te esperando O bar quase fechando Será que vai aparecer? Eu imagino vela por esse E um bombinho italiano E o garçom me perguntando O senhor vai pedir o que? Se ela não vir Desce cachaça pra mim Se ela não vir É certo que é o fim Se ela não vir Desce cachaça pra mim Se ela não vir É certo que é o fim Se ela não vir Desce cachaça pra mim Se ela não vir É certo que é o fim É certo que é o fim É certo que é o fim O que é o fim Olha que pega um gelinho E coloca na boquinha Olha que pega um gelinho Faz cara de safadinha Olha que pega um gelinho E coloca na boquinha Agora a taxa O gelinho na boca Ela tá louca, louca O gelinho na boca Ela tá louca, louca E sobe E desce O gelinho na boca Ela tá louca, louca O gelinho na boca Ela tá louca, louca Um abração pra toda a equipe Da torneadora do índio Tamo junto Wallace Campos E é mais top da balada Rainha da Arapipim E vinte de um culto Só tomando uísque Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com ele na boca Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com ele na boca Olha que pega um gelinho E coloca na boquinha Olha que pega um gelinho Com as caras de safadinha Olha que pega um gelinho E coloca na boquinha Agora desce O gelinho na boca Ela tá louca, louca O gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que sobe E desce O gelinho na boca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca O gelinho na boca Ela tá louca, louca Com a loução pra galera de Lagoa Tocantins Que é um abraço É mais top da balada Arranhada 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 Olha que pega um gelinho Olha que pega um gelinho E coloca na boquinha Agora desce O gelinho na boca Ela tá louca, louca O gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que sobe E desce O gelinho na boca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca O gelinho na boca Ela tá louca, louca O gelinho na boca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca Se a saudade não doesse tanto assim Se o coração não desse bola pra você Eu não estaria magoado Feito louco, apaixonado Lencando de amar e ser amado Estou sorrindo Mas por dentro eu tô chorando É o recado quando a gente tá amando Seu amor não é correspondido Eu choro iludido Assim é seu amor, cruel bandido Vai passar A saudade de você Vou mudar O meu jeito de querer Vai passar A saudade de você Vou mudar O meu jeito de querer Um abraço pra galera de Santa Tereza E Ponte Alta Tamo junto Se a saudade não doesse tanto assim Se o coração não desse bola pra você Eu gostaria Eu gostaria magoado Feito louco, apaixonado Lencando de amar e ser amado Estou sorrindo Mais por dentro Mais por dentro eu tô chorando É o recado quando a gente tá amando Seu amor não é correspondido Eu choro iludido Assim é seu amor, cruel bandido Vai passar A saudade de você Vou mudar O meu jeito de querer Vai passar A saudade de você Vou mudar O meu jeito de querer Vai passar Wallace Campos Ei, tá solteiro, ei, ei Se você tá no meio, sou a vida de rei E quem tá solteiro, ei, ei Se você tá no meio, sou a vida de rei Ô, Wallace Campos Aô, pressão Bora balançar Wallace Campos Hoje tá perfeito A morada tá tudo daquele jeito Tá tudo virado Elas não querem mais saber de namorado É só no culto, antes elas acham bom Tomando ou de pai, tequila e chandão DJ animado, logo aumenta o som Se você é casado, escute aí Não era assim, mas sou solteiro Estou feliz Olha a felicidade que eu sempre quis Quem tá solteiro, ei, ei Se você tá no meio, sou a vida de rei E quem tá solteiro, ei, ei Se você tá no meio, sou a vida de rei E quem tá solteiro, ei, ei Se você tá no meio, sou a vida de rei E quem tá solteiro, ei, ei Se você tá no meio, sou a vida de rei Hoje tá perfeito A morada tá tudo daquele jeito Tá tudo virado Elas não querem mais saber de namorado É só no culto, antes elas acham bom Tomando ou de pai, tequila e chandão DJ animado, logo aumenta o som Se você é casado, escute aí Não era assim, mas sou solteiro Estou feliz Olha a felicidade que eu sempre quis Quem tá solteiro, ei, ei Se você tá no meio, sou a vida de rei E quem tá solteiro, ei, ei Se você tá no meio, sou a vida de rei E quem tá solteiro, ei, ei Se você tá no meio, sou a vida de rei E quem tá solteiro, ei, ei Se você tá no meio, sou a vida de rei A CIDADE NO BRASIL 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 O Alas Campos 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 Cordinho diferente, carro estacionado, vai começar a pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas estão de silicone Eu passo de saveiro, elas chamam meu nome de saveiro Pego tudo de saveiro, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da setação O balde de cerveja, uma garrafa de tequila O leito de uísque, as meninas piram Pira, pira, pira na balada Meu paredão já conquistou a mulherada Pira, pira, pira e sobe e desce Encostar no paredão, empinar o bumbu e mexe Pira, pira, pira na balada Meu paredão já conquistou a mulherada Pira, pira, pira e sobe e desce Encostar no paredão, empinar o bumbu e mexe Um abração pro meu amigo Dani Bez Esse é a moral, hein? Pense na polpa Já gastei cinco mil, o cartão tá no pente Pensei num cara louco, gordinho diferente Carro estacionado, vai começar a pressão Convitei as novinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu faço de saveiro, elas chamam meu nome de saveiro Pego tudo de saveiro, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da setação O balde de cerveja, uma garrafa de tequila O leito de uísque, as meninas piram Pira, pira, pira na balada Meu paredão já conquistou a mulherada Pira, pira, pira e sobe e desce Encostar no paredão, empinar o bumbu e mexe Pira, pira, pira na balada Meu paredão já conquistou a mulherada Pira, pira, pira e sobe e desce Encostar no paredão, empinar o bumbu e mexe O Alas Campos O espinhaço do vei, quebrou O espinhaço do vei, travou O espinhaço do vei, quebrou O espinhaço do vei, travou A opressão! E essa é sucesso, hein? O, 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 acabou! Olha o velhinho no meio do salão O, o, azobinho aparecendo até o chão O, a tragédia, pai, aconteceu O espinhaço do vei, começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão O, 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 acabou! O espinhaço do vei, aparecendo até o chão O, a tragédia, pai, aconteceu O espinhaço do vei, começou a endurecer O espinhaço do vei, quebrou O espinhaço do vei, quebrou O espinhaço do vei, quebrou O velho travo, o velho travo O velho travo, o velho travo Um abração pra galera do Maranhão! Olha o velhinho no meio do salão, com as lovinhas aparecendo até o chão Uma tragédia vai acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, com as lovinhas aparecendo até o chão Uma tragédia vai acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer Quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Travou, o véio travou, o véio travou, o véio travou, o véio travou O Alas Campos, na pressão do forró Calça apertada, bota longa, a camisa é da radagem, o chapéu da americana Meu cabalo é manga larga, camionete é baixada, o som ligado no toso Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos tralhados, que gosta de uma folia Calvalgada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, eu vou gritar Tchau, obrigada! É que nós é cowboy, a pegada é mais quente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ele é doido ou é doente Gás apertada, bota longa, a camisa é da radagem O chapéu da americana, meu cabalo é manga larga Camionete é baixada, o som ligado no toso Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos tralhados, que gosta de uma folia Calvalgada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, eu vou gritar Tchau, obrigada! É que nós é cowboy, a pegada é mais quente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doido ou é doente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doido ou é doente É que nós é membro, ela é doente ou é doente É que nós é防-se, que eu sou casado, ela é doente ou é doente Suyane, será que faria por mim? O que eu faria por ti? E nunca deixaria a vida na solidão? Wallace Campos, na pressão do forró Você que não tá fácil sem você aqui A paixão corrói, machuca o peito É solidão que não tem fim Se não vai ser fácil outra vez me apaixona O que eu tenho esperando são dias Ali você vai voltar Eu sei, meu erro foi grave mas que nunca errou Ô Suyane, me perdoe por favor Suyane, será que faria por mim? O que eu faria por ti? E nunca deixaria a vida na solidão? Suyane, será que faria por mim? O que eu faria por ti? Nunca deixaria a vida na solidão? Eu sei que não tá fácil sem você aqui A paixão corrói, machuca o peito E a solidão que não tem fim Se não vai ser fácil outra vez me apaixona O que eu tenho esperança um dia Pra mim você vai voltar? Eu sei, meu erro foi grave mas que nunca errou Ô Suyane, meu erro foi grave mas que nunca errou por mim? Suyane, me perdoe por favor Suyane, será que faria por mim? O que eu faria por ti? O que eu faria por ti? O que eu faria por ti? Nunca deixaria a vida na solidão? Suyane, será que faria por mim? O que eu faria por ti? Nunca deixaria a vida na solidão? Eu sei, meu erro foi grave mas que nunca errou por mim O que eu faria por mim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.